gente verdade meus amores a caramão príncipe é muito bem-vindo a mais um s o s mito e eu sou o johnny klein do canal tk sabe o que acontece que ela acha que eu fiquei sabendo que o tema do vídeo de hoje tem a ver com elástico eu lembrei dessa brincadeirinha que viajando a pergunta de hoje é importantíssima e vai mudar a vida de muitas pessoas sabe qual a pergunta cabelo elástico tem salvação eu já fiz uma enquete no instagram para saber no final a gente vai mostrar resposta acho bom fazer no teu também é então mas eu não sei o que é o cabelo elástico se puder me contar eu sou muito didática sabe o cabelo elástico vou te explicar que eu sou muito didática cabelo elástico é quando o fio vai e volta e estica ele fica um pouco elástico graças a deus meu não tá agora porque era mas sabe o que é que normalmente é o cabelo fica lá acho por falta de proteína de queratina ou de pigmentação que é meu caso eu passo descolorante então ele fica um pouco elástico mas não tá agora graças a deus agora que eu entendi então agora eu entendi então vocês podem ajudar a gente votando aqui na enquete aqui em cima volta aí e o que você acha enquanto você vai votando eu quero saber da sua opinião da minha opinião você acha eu acho que tem salvação sim com certeza assim como qualquer coisa na vida mesmo que ela faz esse exercício tem a luz do túnel olha o johnny pode escrever um livro de autoajuda arrasou arrasou eu já sou um pouco desacreditada porque eu acho que depois não achamos eu acho que tem que ser uma coisa muito imediata esticou tem que tratar senão dá ruim mas essa é a nossa opinião a gente tem que saber a opinião do cara que entende do assunto doutor bedim conta pra gente cabelo elástico tem salvação vantagem dos cabelos é que tudo pode ser resolvido tudo tem salvação tudo pode ser renovado porque os cabelos crescem todo dia 1,2 cm por mês 0,33 cm por dia então todo dia nós temos cabelo novo na nossa cabeça claro que um cabelo elástico vai precisar para ser resolvido o problema de muita hidratação de muito cuidado de muita máscara de muitos produtos adequados ao problema mas com o tempo sem dúvida vai ter solução sim olha olha nos meus olhos agora sente minha verdade eu quero falar um negócio diretamente possível o senhor é o cara muito obrigada por essa resposta e ainda bem que essa hora tem produtos maravilhosos que podem te ajudar nesse processo aí né não eu acho que essa longe da gente em vários processos alguns bem delicados então valeu celular mas lembrei agora o resultado da enquete vamos ver bota na tela o resultado da enquete gente eu tô chocada 89% acertou mas sabia que eu ia desacreditar eu ia votar eu acho que é muito bom para ser verdade eu ia votar como um mito é muito bom para ser verdade mas tá vendo tem solução as coisas tem solução é pra isso que esse programa existe com certeza gente se você gostou desse vídeo deixa o seu like compartilha né pra ajudar outras pessoas também se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo que a gente gosta de ver o seu rostinho aqui ativa o o sininho boa arrasou então eu vou junto gente é nóis beijo